Hoje não estou sozinha, Maria Clara Sasaki, meteorologista da Climatempo, está aqui conosco. Tudo bom, Maria Clara? Bom dia. Muito bom dia, Carol. Bom dia também a todos que nos acompanham. A gente está aqui por quê, né, Carol? Pois é. Por que Maria Clara está hoje? Não estarei sozinha. Porque temos a previsão de uma onda de calor no Brasil que começa hoje. E aí, olha aqui, temos já em destaque aqui esse alerta feito pelo Instituto Nacional de Meteorologia. E eu, numa conversa com a Maria Clara, aqui antecipando já para vocês nos bastidores, eu falava, Maria Clara, mas o que está acontecendo? A gente está falando de onda de calor, mas não vai ser tão intensa quanto aquela que a gente acompanhou nos últimos tempos. Exatamente, Carol. Essa onda de calor já é uma onda de calor acontecendo perto do verão. Já é quando a umidade começa a voltar para o interior do Brasil. Já temos pancadas de chuva, espalhadas. Mesmo que de forma muito isolada, muito irregular, tem um pouco mais de umidade. Então, por isso que a gente não tem uma expectativa de valores tão altos quanto as que já atingimos no decorrer deste ano de 2023. Já tivemos ondas de calor muito mais altas, com temperaturas muito mais altas, muito mais severas entre setembro e também novembro. Agora, o que chama a atenção é a possibilidade para recordes do mês de dezembro. Então, maiores temperaturas para o mês de dezembro que podem acontecer, especialmente nestas áreas mais vermelhas aqui da região central, viu, Carol? Quando a gente fala, então, de onda de calor, é porque as temperaturas ficam acima da média para a época do ano e por um longo período? Por um longo período. De cinco dias para mais. Então, pelo menos cinco dias com temperaturas acima de cinco graus da média climatológica. Por exemplo, vamos imaginar São Paulo. São Paulo, a gente tem a média para o mês de dezembro na casa dos 28 graus. E a previsão é de temperaturas passando dos 33 aí nos próximos dias. Então, já é considerado uma onda de calor, Carol. Já vem detalhes dessas temperaturas, mas antes, aqui, Maria Clara, só o destaque. Essa área aí em vermelho é uma área que vai registrar temperaturas mais de cinco graus acima da média. Exatamente. Mais de cinco graus acima da média. Nas áreas em laranja, de três a cinco graus acima da média. Não assusta tanto, porque a gente já passou por um episódio de temperaturas muito mais elevadas do que isso. Aqui em São Paulo, a gente já teve 37, passamos de 37 graus este ano e a previsão está ali entre 33 e 34. Por isso, não assusta tanto, porque a gente já viveu isso, né, Carol? Ou seja, não é recorde do ano, é recorde do mês. Exatamente. Essa é a expectativa. Aqui as temperaturas para hoje, Maria Clara, tem início essa onda de calor. Eu destaco, o que me chamou a atenção, foi a região sul. Porque até então, quando a gente falava das ondas de calor, a temperatura não subia tanto lá no Rio Grande do Sul, principalmente. O tempo muito fechado por lá. Só que agora, hoje, já temos essa máxima aí de 35. 35, já é uma temperatura bastante elevada, mas já tivemos no comecinho do ano, fevereiro, temperaturas tão elevadas. Quanto? No verão, né, do 2023, a gente teve temperaturas na casa de 37, passando de 37, 38 graus ali na região sul do Brasil. Então, a gente já passou por um período muito quente no sul, estamos voltando agora. Ainda não será recorde do ano, mas tem essa possibilidade aí de 35 graus, coisa que a gente não via já há bastante tempo na região sul do Brasil. Maria Clara falou de São Paulo, a gente mostra aqui pra vocês, olha só, hoje a máxima é de 33, porém, olha só, nos próximos dias, vai subindo, subindo com chuva. Até domingo, com chuva, exatamente. E é por isso que a gente não tem os 37, 38 graus que foram registrados durante a primavera, porque tem essa previsão de chuva. Quando a gente falava aqui das outras ondas de calor, a gente via a previsão de sol ensolarado, dias ensolarados, baixíssima umidade relativa do ar, e não é o caso agora. Tem essa previsão aí de pancadinhas de chuva. Vamos mostrar pra você como é que tá o tempo agora em São Paulo, como estão as primeiras horas desta quinta-feira. E tá diferente, viu, Maria Clara, dos últimos dias. A gente já vê o céu azul a essa hora, quase 7 horas da manhã. Tem uma nebulosidadezinha, né, já dissipou bastante. Na hora que eu saí de casa ainda tinha muitas nuvens, mas esse céu mais azul indica que a temperatura deve subir rápido. Então chegamos aí a 33 hoje na máxima. Outro destaque aqui, Maria Clara, quando a gente olha pras mínimas em São Paulo, as madrugadas não serão tão quentes. Não serão tão... 18 agora, né, mas depois vai pra 20 graus, é uma temperatura mais fresca, por um comecinho de manhã. E ainda tem umidade, deixa a sensação térmica um pouquinho mais baixa. Então manhãs mais fresquinhas. A gente chegou a ter temperaturas aí perto de 23, 24 graus nas outras ondas de calor no comecinho do dia, logo cedo. Pois é, vamos pro Rio de Janeiro também, a gente tá na região sudeste, mostrando pra você como tá o amanhecer por lá. Que dia lindo, hein, Maria Clara? Lindo. Sem nuvens no céu. Rio de Janeiro, maravilhoso, sem nuvens no céu. Temperatura aí chegando na casa dos 35 hoje, né? Não tem chance de chuva no Rio e o Rio, olha, vai ficar com um tempo mais firme até o início da semana. Nem as pancadinhas de chuva aparecem aqui pro Rio de Janeiro. Quase 40 graus. Tem o Kleber Rodrigues com a gente, com as informações lá do Rio, trazendo um pouco essa expectativa, principalmente pro fim de semana. Ela tá ali pertinho do termômetro, já conta pra gente a temperatura de momento, Kleber, e a programação de praia no fim de semana pra vocês aí. Conto sim, Carol. Bom dia pra você, pra Maria Clara, pra quem tá acompanhando a gente. Tava nesse termômetro aqui atrás de mim, né? Agora quase aí 7 horas da manhã, 25 graus, imagem meramente ilustrativa. Aquela mesma imagem que a gente vê ali numa embalagem, porque a temperatura agora vai só subindo. A escalada do calor aqui no Rio de Janeiro e também em outros estados, né? De hoje até domingo vai ser assim. 15 estados, além do Distrito Federal, entram em alerta laranja emitido pelo Instituto Nacional de Meteorologia, o IMET. Isso significa, como a Maria Clara já explicou pra gente, que as temperaturas vão ficar 5 graus acima da média até pelo menos domingo. Até lá não vai ter refresco, viu gente? Literalmente, alguns estados serão máximos acima dos 40 graus. Isso acontece no Mato Grosso, no Mato Grosso do Sul, interior de São Paulo, Goiás e Bahia. Será a nona onda de calor somente em 2023. Aqui no Rio não vai ser diferente, né? A Maria Clara tava explicando pra gente agora a temperatura na casa dos 35 graus nesta quinta-feira. Amanhã sobe um pouco mais, no fim de semana, sábado também, domingo será ensolarado. Ou seja, nós teremos praia aqui no Rio de Janeiro nesse fim de semana. Sempre bom reforçar aqueles alertas de sempre, né? Protetor solar e, por favor, hidratação. Eu volto com você, Carol. Sempre, sempre. Kleber, obrigada pelas informações. Eu vou seguir aqui com a Maria Clara pra gente concluir o nosso giro pelo Brasil. Vamos com as informações também de Cuiabá, vamos à região centro-oeste. Porque quando a gente fala de calor intenso, calor passando dos 40, é pra lá que a gente vai. A primeira cidade, né, que a gente vê na cabeça, Cuiabá, né? Temperaturas mais altas aí do Brasil, no centro-oeste do Brasil. E tá dentro daquela mancha, né, Carol? Do alerta mais intenso. Então, por isso que a gente vê aqui temperaturas na casa dos 40, 41 graus, algumas instabilidades. Na sexta, no sábado, chance de chuvinha, no domingo também. Mas é aquela chuva passageira, não tem grandes volumes acumulados, não. Temos as imagens ao vivo de Cuiabá e esse destaque que a Maria Clara traz. O ar não está tão seco quanto o que observávamos naquelas outras ondas de calor, principalmente durante a primavera. Na primavera, a gente teve aqueles alertas de umidade na casa dos 12%, né? Não é o caso agora. Na região sul, a gente vai com as informações aqui de Porto Alegre, que eu falava pouco com a Maria Clara, porque 40 graus no domingo pros gaúchos é calor intenso por lá. É muito, é muito quente. O Guilherme Borges, da Climatempo também, que sempre está aqui com a gente, ele é do Rio Grande do Sul. Ele já estava ontem, já estava questionando e sofrendo com a temperatura alta. E olha só, 40 graus no domingo é calorão. Temos também temperaturas altas lá em Curitiba, para onde vamos agora com as imagens ao vivo, te mostrando esse amanhecer, algumas nuvens no céu, mas também sem previsão de chuva, né, Maria Clara? É o ar seco tomando conta. É o ar seco tomando conta. Daqui a pouco essa nebulosidade vai embora, fica aí uma nebulosidade variável ao longo do dia, uma nuvem aparece, logo se dissipa e a temperatura é chegando na casa dos 30 graus. Curitiba teve 32, 33 nas outras ondas de calor, então 30 graus por enquanto está tranquilo. Vamos para o Nordeste também, te mostrando aqui no nosso mapa, como é que está a situação. Porque essa massa de ar seco vai levando cada vez mais força, com pouquíssima chuva no litoral, né Maria Clara? Exatamente, o litoral recebe influência dos ventos úmidos do mar e aqui tem algumas instabilidades típicas desta época do ano, mas que não devem trazer chuva generalizada. É uma chuva ou outra, atinge uma cidade ou outra, sem grandes volumes, chuva passageira, o destaque mesmo é esse ar seco, né, tomando conta. E por isso que a gente teve lá temperaturas de 40 graus no Piauí e no Ceará ontem. E a gente vai encerrar então essa nossa previsão com as imagens de Salvador, para a gente te mostrar também como é que está esse início de dia por lá. Nossa, Maria Clara, eu estava confiante que teria sol. Daqui a pouco dissipa, o sol aparece, a temperatura fica aí na casa dos 28, podendo até passar, mas é aquela circulação de ventos úmidos do mar ali na costa do Nordeste. Então não tem previsão de chuva volumosa, mas tem essa nebulosidade variável aí, que fica durante todo o dia e a temperatura bem mais fresca que nas outras áreas do Brasil. Pois é isso, pelo menos refresca, viu, 28 graus a máxima em Salvador. Maria Clara Sasaki, obrigada por explicar para a gente o que está acontecendo com o nosso tempo e trazendo as informações sobre essa onda de calor. Até a próxima, Carol. Até.